Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites aqui e sobre tendências de design para esse ano aqui de 2020 eu gravei um vídeo no início do ano falando mais ali sobre sete tendências que achavam que iam acontecer nesse ano. Esse vídeo daqui foi um estudo de caso, a gente estava fazendo ali análise de um site de um aluno nosso do curso Sites Lucrativos e ele utilizou muito bem uma das tendências que eu falo naquele vídeo passado. Então dá só uma olhadinha no resultado aqui que esse aluno, o Douglas, conseguiu no site dele. Vamos lá! Eu vi aqui que você usou o template do elemento e eu acho que foi muito bem executada essa parte, sacou? Ele tem esses efeitos aqui que estão bem na moda, né? Formas geométricas flutuando no seu site, né? Então às vezes você usa uma leve sombra, isso aqui é simplesmente uma figura geométrica, um quadradão, um retângulo rosa mas que dá um puta charme no resultado final e você tem vários elementos voando, assim, dando uma certa sensação de um 3D, assim. Uma outra coisa que está bem na moda também é uma imagem sobrepondo a outra, né? Está sendo utilizada nessa seção aí. Além das figuras geométricas estarem meio que flutuando, uma sobrepondo a outra também é uma coisa que está bem na tendência agora em 2020, assim.